E convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Chapecó, Luciano José Buligon. Deus também tem o direito de chorar, por isso chove tanto na terra de Kondá. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer, presidente da FIFA, Giovanni Infantino. Excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo. Presidente da Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina, Gelson Merizio. Excelentíssimo senhor embaixador da Colômbia no Brasil, embaixador Borda. Tenho a honra, nesse momento, de falar em nome de todos esses que citei e também em nome dos 210 mil habitantes de Chapecó. Preciso reconhecer antes de nada que a Colômbia, através da sua prefeitura, através do seu prefeito, através de suas autoridades departamentais estaduais da Antioquia, senhor governador, através da sua ministra de Relações Exteriores, através de suas autoridades locais, policiais, periciais, do seu povo, da sua gente, fez com que nós nos aproximássemos de forma a nunca mais esquecer o que esse povo fez por Chapecó, pelo Brasil e pelo mundo. A solidariedade, a caridade, a fraternidade do povo colombiano, aliado à sua extrema competência de trabalhar pelo ser humano, fez com que nós tivéssemos a dignidade de trazer para a nossa terra os entes queridos que deixaram a vida na Colômbia. Mas também, e só por competência de todos eles colombianos, é que nós podemos comemorar que também temos seis sobreviventes, seis sobreviventes desse trágico acidente. Muito obrigado, Colômbia! Muito obrigado, povo da Colômbia! Nosotros siempre estarán en nuestros corazones. Faço e peço aqui um registro para que subam aqui comigo. Os médicos que conosco estiveram nessa cruzada, que assim que subimos do acidente, saímos em comitiva. E estão todos eles aqui, a exceção de um que ficou lá. Muito obrigado. Marcelo Zoletti. Onde está o Marcelo? Marcelo, que esteve conosco representando a Chapecoense e trabalhou dia e noite para que nós pudéssemos, o mais rápido possível, trazer os corpos para aliviar um pouco o sofrimento de todos nós. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado pelo povo de Chapecó por ter tão competentes pessoas trabalhando por nós. Muito obrigado. Quero fazer aqui um resumo em uma frase que não é à toa que visto essa camisa do Atlético Nacional de Medellín. O seu clube, através de seu presidente, fez uma belíssima homenagem a todos nós, testemunhadas pelo mundo e também por Chapecó. Mas o mais brilhante de todos foi a frase que eles cunharam em sua página. Resume para nós todo esse momento. Disse o Atlético Nacional em sua página na internet. A Chapecoense veio para Medellín com um sonho e voltou como uma lenda. Lendas não morrem. Lendas deixam para nós... Lendas deixam para nós... Lendas deixam para nós heranças. Heranças de uma administração transparente. Heranças de um futebol feito do jeito antigo de fazer futebol. Lendas deixam para nós a garra de que uma cidade pequena do interior do Brasil pode ser gigante quando une forças de gente do bem com os bons atletas, com boa diretoria, com um bom povo e com uma gana e uma raça de ganhar, de vencer e de conquistar. Esse é o legado que a Chapecoense nos deixa. E como lenda não morre, nós não haveremos de deixar morrer essa lenda. E segunda-feira, vamos todos juntos, unidos, começar a nova conquista dessa equipe que não é mais de Chapecó. É do mundo e é de todos nós. Sejamos felizes. Que Deus abençoe as famílias. As daqui, as daqui estão os sobreviventes da Colômbia. Muito obrigado, povo chapecoense. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, a aeronáutica, o exército, as entidades brasileiras e colombianas. Muito obrigado. E nós continuamos conquistando o mundo. Agora, com um futebol de raça, de gana e de todo o mundo. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Abençoe as famílias aqui. Obrigado. 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 Obrigado.